Depois do FC Rio, realmente aumentou muito o assédio dos fãs, a mídia, então com certeza eu sabia que ia ter um assédio a mais, mas não sabia que ia aumentar tanto, então eu fiquei muito feliz com esse assédio dos fãs e da mídia toda, foi muito bom pra gente. Eu acho muito bom acontecer no Brasil esse Tuff, porque as pessoas vão ver o que realmente um jogador passa no dia a dia, acho que a gente que é atleta, não é fácil bater o peso, não é fácil alimentação, treinamento, então as pessoas em casa vão ver realmente o dia a dia de um profissional, de um atleta, de um lutador. Eu acho que o FC no Brasil tem muito a crescer ainda, acho que vai continuar crescendo, eu acho que o Brasil é um país que tem todos os ídolos no MMA, eu acho que com certeza tem um mercado grande pra crescer, eu acho que no Brasil tem um pouquinho de preconceito ainda, algumas pessoas acham que realmente é uma coisa meio selvagem, não é, então eu acho que o Brasil vai crescer muito ainda, vai chegar perto do futebol. Eu sou Maurício Chogun e sou na MMA TV.